Fala Galeria Geek, beleza? Eu sou o Sandro e o seguinte, esse vídeo aqui parece um vídeo bem rápido mesmo, não tem assim um tema específico, como vocês viram aí também no título do vídeo, mas é uma conquista, vamos dizer assim, particular, também posso dizer assim que graças a vocês que são inscritos aqui do canal, que incentiva a gente a criar conteúdo também. Eu tava vendo aqui, o ano passado, em 2022, o ano inteiro, eu fiz 48 shorts e só esse ano eu já fiz 104. E eu tava vendo também a questão dos vídeos, em 2022 eu fiz 106 vídeos o ano inteiro. E esse ano aí, até essa data que eu tô gravando aqui, que é 19 de outubro de 2023, eu já fiz 104 vídeos. Com esse aqui, são 105, né? Então eu acho, eu acho, pra mim, pelo menos, é uma marca importante, né? Você ultrapassar a marca de 100 vídeos gravados, eu acho que pra outros canais sem vídeos aí, pra você gravar não é nada, né? Mas vai muito do conteúdo, né? E o conteúdo geek aí, o conteúdo nerd, né? Então você tem que pegar, às vezes, algumas, assim, uns temas específicos, né? Algumas coisas específicas, né? Então não é muito fácil, assim, também, pra você pegar e gravar, assim, vários vídeos, né? Então você chegar numa, eu chegar assim, né? O canal chegar numa marca aí, em outubro aí, 2023, com 104 vídeos, ainda tendo aí praticamente dois meses e meio pela frente, né? Então tem muito vídeo aí pra vir pelo canal. É um recorde aí do canal, né? Gravar mais, posso dizer, mais de 100 vídeos aí por ano, né? Quantos vídeos eu vou gravar até o final do ano? Ainda não sei. Mas tem bastante, viu? E shorts também, né? Já foi 104 shorts, 104 shorts, 104 vídeos, né? Então tem bastante coisa aí pela frente, né? E como eu falei, né? Eu acho legal, acho uma marca legal alcançar isso aqui no canal. Eu quero agradecer vocês, né? Porque é pelo apoio, pelos inscritos que vêm, né? Quanto mais inscritos vêm, né? A gente se empolga ainda mais pra querer gravar mais algum conteúdo, mostrar algumas coisas aqui. E é isso, né? Como eu sempre falo, né? Aqui tem diversos tipos de conteúdo pra todos os tipos de gostos. Eu acho que cada um que passa aqui pelo canal, talvez se identifica com alguma coisa que eu mostro aqui, né? Independente do tema, dependente do assunto, né? Acho que cada um se identifica um pouquinho aqui com o canal, né? Por isso que o canal vem crescendo aí. Aos pouquinhos, né? Mas vem crescendo aí diariamente, né? Com inscritos e tal, inscritos, views também, né? E eu agradeço vocês de coração, né? Porque, como eu falei, é graças a vocês que a gente fica aí motivado pra sempre querer gravar mais vídeos e trazer mais conteúdos aqui pra vocês, né? Como eu falei, é um vídeo rápido mesmo, né? Só pra compartilhar essa marca que o canal alcançou, né? Ultrapassamos aí a marca de 100 vídeos. E fique à vontade, pessoal. Se vocês quiserem dar algum tema aqui pro canal, fique à vontade pra dar tema. Então, pode colocar aí no campo dos comentários, né? Que eu vou ver com bastante carinho o tema de vocês. Se vocês quiserem também me dar tema embaixo do link do Instagram, vai lá. Pode comentar lá e sugerir tema. Então, fique à vontade pra dar tema tanto por aqui pelo canal, no campo dos comentários, como lá no Instagram, que eu vou gostar muito da ideia de vocês, né? E assim vocês me ajudam também a sempre ter conteúdo, sempre ter vídeo aqui pelo canal. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês aí nos próximos vídeos e... Falou! Tchau, tchau, tchau.